Salve galerinha do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Flá Game, me desculpa por esse vídeo assim galera Eu julho que eu queria fazer um vídeo editadinho pra poder falar sobre e tal, nem sei se esse vídeo vai pegar viu, ultimamente tem pegado bem pouquinho viu E primeiramente quero falar pra vocês que esses vídeos do jogo Clone Hero já foram gravados desde dezembro, eles estão sendo postados no canal Porque lá em dezembro eu programei pra poder postar eles, e vocês viram que eu tava trazendo jogo no Xbox, tava trazendo Minecraft depois Eu Naruto no Xbox eu parei de trazer porque não tava dando view, entendeu? Eu falei que não ia trazer por view, eu ia trazer pra quem queria assistir Mas de fato não tinha ninguém querendo assistir, sabe? As views que estavam dando eram minhas, entendeu? E hoje eu ia trazer um vídeo de GTA, ensinando pra vocês como ganhar dinheiro no GTA Online fácil Só que... o que acontece? Eu tava usando uma placa de vídeo emprestada no meu computador Porque eu tô sem placa de vídeo simplesmente, então eu tava usando uma emprestada Tava usando a GeForce 220, nem a GTX, tá ligado? Então era uma plaquinha bem ruimzinha Mas eu tava usando ela emprestada, tava dando pra gravar Minecraft, tava dando pra gravar os jogos do videogame também Porque como eu gravo no videogame, eu não tenho placa de captura Eu faço streaming do videogame pro computador e gravo no computador Então eu tive que devolver a placa de vídeo pro rapaz, ele pediu de volta Então não dava pra gravar Minecraft, mas eu tentei pelo menos gravar ainda fazendo streaming Porque assim eu não necessito de nada dedicado do computador E eu tentei, só que não deu, lagou, o gravador nos deu bem com o programa lá sem a placa de vídeo Então me desculpa galera, mas infelizmente o canal vai ficar sem vídeo por enquanto, tá bom? Eu não sei se tem aqueles... eu não sei se eu tenho aqueles fãs que me assistiam desde antigamente Muitos saíram, mas eu não sei se tem algum agora Sabe? Uma pessoa eu sei que tem Desculpa a moto, tá? Aqui em casa é foda Uma pessoa eu sei que tem, mas... Se tem outras pessoas eu não sei Mas eu tô aqui pra pedir minhas desculpas Eu não queria que isso acontecesse, eu queria voltar a postar vídeo Eu tava animado Tava com várias ideias legais Inclusive eu comprei a saga toda de Naruto Que conta a história toda Eu ia trazer ela toda pro canal, né? Mas infelizmente não deu Mas eu ia continuar com os vídeos de Minecraft Eu ia trazer outros jogos também Sniper Elite GTA Sei lá, Rocket League, sabe? E ia continuar trazendo o Minecraft Inclusive eu tinha feito um sistema novo Pra vocês poderem ver sobre como pegar o IP e tal Mas me desculpa mesmo, entendeu? Então só pra concluir Os vídeos de Clone Hero vão continuar saindo Porque eles já estavam programados, entendeu? Tem vídeo de Clone Hero pra mais uns 3 ou 4 meses aí programado Pra vocês terem uma ideia Então eu gravei muito lá em dezembro E fui programando tudo E que bom que eu fiz isso Senão meu canal ia ficar 100% sem vídeo Então vai sair os vídeos de Clone Hero normal, tá bom? Eu sei que muitos de vocês não gostam Me desculpa Mas assim que eu conseguir um jeito pra gravar o videogame De boa Eu irei voltar com os vídeos E assim que eu conseguir uma placa de vídeo Pra pôr no meu computador Eu vou voltar com o Minecraft, tá bom? Me desculpa, galera Me desculpa mesmo E é isso Obrigado e... Até a próxima Tchau 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 Tchau